Câmara Municipal realizou na tarde desta quinta-feira uma reunião para discutir a ampliação do programa Transcidadania. A reunião contou com a participação de representantes do Conselho Municipal de Políticas LGBT, beneficiárias do programa Transcidadania, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Sociedade Civil e Vereadores. A ideia é transformar o programa em lei. Tramitam na Câmara dois projetos, um da vereadora Juliana Cardoso do PT e outro da vereadora Érica Hilton do PSOL. Esse projeto de lei foi apresentado assim que saiu o programa Transcidadania na gestão do prefeito Fernando Haddad. E em seguida era para que ele pudesse se tornar a lei. A partir disso, a vereadora Érica chega na casa e também faz a apresentação de um outro projeto, mas o meu já tinha passado em primeira. Então, como a gente já está adiantado, a ideia é juntar as coisas que ela também já discutiu com o projeto dela, juntar com o nosso, para a gente poder fazer um grande avanço para a votação em segunda e ser sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. Desde 2015, o programa Transcidadania oferece elevação escolar, profissionalização e inserção social para pessoas trans na cidade de São Paulo. A ideia é que elas consigam entrar na escola, terminar os estudos, terminar o ensino médio e fazer cursos profissionalizantes, preparando elas para a entrada no mercado de trabalho de uma maneira digna. A nossa ideia é que elas consigam se reintegrar a partir do seu próprio esforço, a partir do seu crescimento pessoal na sociedade. A importância dela vai muito mais além do que a bolsa que é fornecida. Ela consegue socializar na escola, ela consegue se reintegrar, ela consegue trabalho, ela consegue terminar os estudos, eventualmente fazer faculdade, tudo isso é propiciado através desse programa. Esse projeto de suma importância, ele já tem demonstrado resultados importantíssimos na vida das meninas e meninos que são atendidos pelo programa Transcidadania, ele se mostra como um programa necessário, urgente e que traz sim uma resposta. Só que ele precisa trazer respostas mais amplas e a longo prazo, que não só essas pontuais ao longo de dois anos. Então, eu enquanto uma pessoa que tem relação com meninas que foram atendidas, acho o programa de suma importância, extremamente necessário e mais do que urgente, que seja transformado em lei para que a gente não perca essa política, que é uma política realmente muito necessária e que transforma a vida das meninas e meninos que passam por lá. O vereador Eduardo Suplicy, apoiador do projeto, já contratou mulheres trans através do programa Transcidadania. No meu próprio gabinete, eu hoje tenho duas pessoas trans que trabalham comigo e dão ótimas contribuições e tive também duas pessoas que participaram do programa Transcidadania, que foram estagiárias em meu gabinete e com uma contribuição tão positiva. O programa Transcidadania conseguiu elevar o grau de dignidade, de liberdade e de respeito das pessoas que dele participaram.